Sim, é, uai, ó, é Hidui, honal, senadai Hidui, honal, senadai Sete, fundai, hidui, senadai É, vem, dai, hidui, senadai Nó, há, há, todo mundo cai Nó, há, há, todo mundo cai Nó, há, todo mundo cai Hidui, honal, senadai Hidui, honal, senadai Sete, fundai, hidui, senadai Hentai, hidui, senadai Hó, há, todo mundo cai Hó, há, todo mundo cai Zagim, zahe, vem, dai, tamad Sete, fundai, honal, senadai Sete, fundai, honal, senadai Hidui, 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 honal, senadai Obrigado.